Jesus, ele fala a respeito dos sinais que antecedem a sua vinda. Os discípulos estão maravilhados por causa do templo, Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, e realmente aconteceu, no ano 70 o templo veio abaixo, foi destruído. Então os discípulos indagaram a Jesus a respeito de quando começaria ou iniciaria esses sinais a qual Jesus está descrevendo. Jesus, pelo menos, ele fala a respeito de seis sinais que nós encontramos do verso 4 até o verso de número 14. O primeiro sinal, ele fala a respeito dos falsos profetas, os liberais religiosos que enganam a muitos através de um falso evangelho. Verso 4, verso 5 e o verso 11. Segundo sinal, guerras, pestes, rumores de guerras, terremotos, fome, caracteriza o princípio das dores. Verso 6 e verso 7. Terceiro, à medida que o fim se aproxima, o povo de Deus vai sofrer severa perseguição, e muitos abandonarão a fé e muitos deixarão de ser leais a Cristo. Verso 9 e verso 10. Quarto sinal, o desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência, o crime aumentando rapidamente, o amor natural e o afeto familiar diminuindo. Verso de número 12. Quinto sinal, apesar da intensa perseguição, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Verso 14. Sexto sinal, os salvos permanecerão. firmes na fé, diante das angústias dos tempos finais. Verso de número 13. Os sinais nos trazem uma alerta de uma esperança viva, de que Jesus está voltando. A promessa que Ele fez aos galileus, este mesmo que vocês estão vendo sendo assunto ao céu, voltará da mesma forma. Quando nós olhamos para este sinal, cada um destes sinais, e nós trazemos um resumo sobre cada um, nós percebemos o quão desastroso estão sendo estes sinais nesses dias. O quão intenso estes sinais estão sendo nesses dias. O primeiro sinal em destaque que nós aqui falamos sobre os falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, falsos pastores, traz a indicação daqueles que invertem as escrituras para benefício próprio. Não pregam a verdade, não falam a verdade, não falam a respeito da doutrina básica da fé. E enganam as pessoas com uma prosperidade fútil, morta e superficial. Enganam as pessoas com uma fé terrena, prometendo aquilo que Jesus nunca prometeu, e falando aquilo que Jesus nunca falou. Falando daquilo que a escritura nunca abordou. Falsos profetas que estão aí, espalhados, disseminando aquilo que é falso. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, maior a intensidade deste falso evangelho. Evangelho que promove o ego, que não traz renúncia, que não leva ao arrependimento, que não traz à pessoa a consciência de pecado. Mas um evangelho que diz para a pessoa que ela deve permanecer da mesma forma que é, porque Jesus olha o coração. E a Bíblia diz em Jeremias, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O Senhor Jesus respondeu aos seus discípulos, para que dos tais se acautelem. Estejam atentos. Preste atenção na mensagem que estão pregando, anunciando, falando. E quando nós falamos acerca de acautelar, a ideia de acautelar é alertar alguém, ou trazer ao conhecimento de alguém, de que ela deve se prevenir contra o mal. O falso profeta, o falso mestre, o falso ensinador, ele não olha para a tua alma, ele olha para a lã. Ele vai olhar para aquilo que você pode gerar de lucro. Ele não quer saber da salvação da sua alma. Ele quer saber dos teus negócios. Quando você não servir mais, não serve mais para o falso profeta. Jesus diz aos discípulos, tenha cautela. Tenha cuidado naquilo que vocês ouvem. Prestem atenção, para que vocês não sejam enganados. Cristo está alertando aos discípulos, que novas revelações vão aparecer. E o cânon sagrado, ele foi fechado. Não existe mais novas revelações. Jesus pode falar, usando alguém, para profetizar a vida de alguém, algo que ela está passando, uma angústia, uma situação, ou alertar alguém. Mas não existe nova doutrina, nova revelação. Foi fechado. Tudo aquilo que Jesus quer falar, já está escrito. Tudo aquilo que Jesus quer dizer, já está escrito. Não existe nada novo. Quando você ouvir, de alguém, e esta pessoa mencionar, venha, porque eu tenho uma nova revelação para você. eu tenho algo novo para apresentar para você. Acautelaivos. Não vá. Não vá na onda. Não vá nesse caminho. Porque esse caminho é falso. Esse caminho não tem verdade. Esse caminho não tem escritura. esse caminho é de apostasia. E a apostasia nada mais é de que um abandono total. Não é parcial das escrituras. É um abandono total da doutrina, das escrituras sagradas. Apóstasia revela o caráter demoníaco de alguém. Porque na apostasia, há o falso ensino. Inclusive, o ensino de demônios. E Paulo, na sua primeira carta, Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer, ora, o Espírito, que Espírito aqui é este? O Espírito Santo. Ele afirma expressamente, que nos últimos tempos, que tempo? Esse, que nós estamos vivendo. Desde o tempo de Jesus, já são os últimos tempos. Desde que Jesus foi assunto aos céus, já são os últimos tempos. Ora, o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, alguns, não todos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem cauterizado a própria consciência. A apostasia já existia no tempo de Paulo. Já era uma preocupação dos apóstolos. Lidar com o falso evangelho, com os agnósticos daquele tempo. Paulo continua dizendo, verso 3 e 4, na sua segunda carta, e ele é enfático em dizer, que alguns, não vão conseguir, não vão suportar, mas ouvir a verdade. porque não querem mais. Eles querem aquilo que massageia, que diz para eles, está tudo bem, mesmo você estando no pecado. Está tudo certo, não precisa se arrepender. E Paulo diz, pois haverá tempo em que não, suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, desejo, vontade, como que sentido, coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos, a verdade, entregando-se as fábulas, isto é, a ideologias falsas, baratas, sem fundamento, sem verdade, sem base, sem amor, e sem autoridade absoluta, da palavra, de Deus. Paulo aconselha Timóteo, a ter cuidado. E ele diz a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuida da sua alma, cuida da sua vida espiritual, tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Jesus está destacando o primeiro sinal, vai surgir, vai ter, e já tem. E eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não vou citar, porque eu posso levar processo, porque é gravado esse negócio. Mas eu poderia abertamente citar alguns nomes, com teologias diabólicas, e que tem muita gente que vai. Toda denominação que nega a divindade de Jesus, aceita. Toda denominação que não crê, que as escrituras sagradas, é absoluta, e que precisa de outro recurso, para incorporá-la, aceita. Toda denominação, que não crê, que as escrituras sagradas, é verdade, autoridade absoluta, aceita. Demônios, doutrinas do diabo, toda denominação, que não prega a verdade, aceita. Toda denominação, toda denominação, que se esmera apenas em curas, milagres, e não, se submete a autoridade das escrituras, eu afirmo aqui, categoricamente, aceita. Ensino de demônio, pode haver milagre lá, pode haver cura lá, pode o paralítico andar lá, pode o canceroso andar lá, mas se não tem escritura, se a verdade das escrituras, não são a base, não é igreja, é seita. O primeiro sinal, falsos profetas, que surgirão. Cuidado com aquele, que só fala em dinheiro. Cuidado com aquele, que só prega milagre. Cuidado com aquele, que só fala em cura. Cuidado com aquele, que não nos confronta, com a verdade do Evangelho. pode ser alguém falso, que está te atraindo, e você não está percebendo, e você precisa se acautelar. Paulo, recomenda, dos tais, se afaste. Mas é meu irmão, não é. Mas é crente, não, não é. Dos tais, se afaste. Fique longe. hoje. Quando alguém, vem conversar comigo, pastor, o meu tempo aqui, já acabou, e eu vou sair, eu vou para outro lugar, enfim, eu sempre dou um conselho. Aqui tem escritura, aqui não falta palavra. Se você sair, procure um lugar, onde, as escrituras, é a base, e a autoridade absoluta. Eu não seguro ninguém aqui, se quiser ir embora, se quiser congregar em outro lugar, fique à vontade. Você tem que congregar aqui, porque você deseja, você quer, você anseia, você ama estar aqui. Seu coração deseja estar aqui. Talvez tenha irmãos aqui, com 20 anos, 30 anos, que não vão sair nunca daqui, porque ama esse lugar. Mas eu vejo que nesses tempos atuais, muitas pessoas estão sendo atraídas pela vista, e não pela fé. Por aquilo que estão enxergando, por aquilo que estão vendo. Tenha cuidado. Prefira estar em um lugar, onde que seja, simples. Não tenha entretenimento. Não tenha nada, que lhe atrai. Mas que tenha o essencial. Tenha evangelho. Tenha escritura. Tenha a palavra de Deus, para a sua alma. O que liberta você, o que transforma você, o que fala com você, o que confronta você, é o evangelho. Se faltar evangelho, você vai para o inferno. Se faltar palavra na minha alma, se faltar palavra no meu coração, eu vou me apostatar da fé. O que nos mantém de pé, o que nos mantém firmado, o que nos mantém inabaláveis, é a palavra de Deus, e a escritura. Primeiro sinal. Cuidado com os falsos profetas, mestres, ensinadores, que vão se levantar por aí. Segundo sinal. Guerras. Rumores de guerras. Nação contra nação. Fome. Pestes. Terrenópticos. São fenômenos, comuns na história. Sempre aconteceram. O que Jesus está se referindo aqui, é que com o passar do tempo, será mais intenso. Haverá mais. Não existia tantas guerras assim, no período de Jesus, o Império Romano dominava. Hoje nós temos um cenário avassalador, de muitas guerras, em diversos locais. se nós olharmos para a história, só a Segunda Guerra Mundial, seifou a vida de quase 70 milhões de pessoas. Uma catástrofe. seis milhões de judeus foram assassinados, por um perverso e maligno homem, que todos nós conhecemos. Jesus, Ele fala sobre, a fome, e o cenário mundial, é preocupante. Há mais de 800 milhões de pessoas, passando fome. Não tendo o que comer, se alimentar. As pestes, as epidemias, as pandemias, se tornando mais intensas. A pior peste, que houve na humanidade, foi a peste negra, ou a peste bubônica, que matou entre 75 milhões, a 200 milhões de pessoas. Não há um número certo, exato. Isto aconteceu, no século XIII, que seifou, a vida de muitos europeus, quase acaba com a Europa. Uma peste que seifou, a vida de muitas pessoas. Segundo alguns registros, a tuberculose de 1850, a 1950, seifou a vida de quase um bilhão de pessoas. E Jesus está falando a respeito, de sinais. A pandemia que nós passamos agora, não chega perto, da peste negra, da tuberculose, e de outras pestes que, ceifaram a vida, de muitas pessoas. Jesus fala a respeito de, terremotos. Com o passar do tempo, a intensidade dos terremotos, tem assustado. Tem trazido, preocupação. Vai te sentar. Tem trazido, preocupação. Em 2011, aconteceu um terremoto, de larga escala, que, destruiu, parte do Japão. Todos nós, conhecemos essa história. Vimos isso, pela televisão. Acompanhamos a tragédia, de pessoas que perderam tudo. No final do ano passado, nós, tivemos algumas cidades, do nosso estado, que famílias perderam tudo. Desastres, naturais. Que vêm, que chegam. E o acúmulo, desses desastres, provocados pela natureza, em decorrência, do pecado do homem, faz com que a natureza, clame, por uma restauração. Paulo escreve, em Romanos capítulo 8, verso 19, ardente criatura, ou ardente expectativa, da criação, aguarda a revelação, dos filhos, de Deus. O versículo 19, inclui, este espaço físico, este mundo, físico, exceto os seres humanos, que Paulo vai tratar, lá no versículo, de número, 23, a natureza clama, pelo seu Redentor, pela sua restauração, como foi, na sua formação, de forma perfeita. O segundo sinal, revela, aquilo que percebemos, de desastres, que acontece, e que infelizmente, ainda vão, acontecer. O terceiro sinal, a perseguição, contra, a igreja. Jesus disse, lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados, sois vós, quando vos perseguirem, porque assim, também perseguiram os profetas, e vocês não são diferentes deles. Vão perseguir vocês, também. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, 10 e 17, admoesta os seus discípulos, e acautelai-vos os homens, porque vos entregarão, aos tribunais, e vos açoitarão, nas suas, sinagogas, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa, de Cristo. Sofrer por Cristo, faz parte, da parte intrínseca, da nossa fé. Nós vamos sofrer, por amor a Jesus. Se você tiver fé, for leal a Jesus, você vai sofrer, por o nome dele. Vai ser zombado. Vai ser perseguido. Vai ser achincalhado. não vai ter vez, não vai ter voz. Mateus capítulo 15, verso João 15 e 20, Jesus disse, lembrai-vos da palavra, que eu vos digo. Não é o servo maior, do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, Jesus falando dele, também perseguirão a vós outros, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. se nós olharmos para o mundo, há uma perseguição, principalmente nos países de ordem islâmica. Crentes são mortos, igrejas são incendiadas. cristão, não tem vez, não tem voz. Eu não sei no país em que estamos, até onde vamos sobreviver, sem sermos atacados. E já somos. Porque quem vive a verdade, expõe a verdade, é atacado até nos tribunais, é processado. E perde o processo. Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir também. Se perseguiram a Jesus, vão nos enfrentar também. Não pensa que o mundo ama a igreja. Não, não há vínculo nenhum, entre o mundo e a igreja. O mundo nos odeia. O mundo não é amigo de Jesus, não é amigo da igreja. O mundo nos odeia. Onde a luz está, as trevas se incomodam. Quem aqui já não foi atacado em ambiente de trabalho? Quem aqui já não sofreu alguma retaliação no trabalho? Por algum colega de trabalho, por causa da sua fé? Não foi zombado por causa da sua fé? Quantos irmãos aqui, que sofreram preconceitos, quando estavam indo para a igreja, e alguns diziam, lá vai o crente, carregando a capa preta debaixo do braço. Quantas igrejas que não foram apedrejadas? Irmãos que foram perseguidos? Irmãos que não tinham onde enterrar seus filhos, seus mortos? Porque o único lugar que tinha era a igreja católica? E a igreja católica era a detentora do cemitério? E não se permitia enterrar crente, salvo em Cristo Jesus. E o irmão tinha que enterrar o seu filho atrás da sua casa? Numa cerimônia simples? Assim como perseguiram a Jesus, vão lhe perseguir também? Vão lhe enfrentar também? Vão lhe afrontar também? E o que eu faço, pastor? Afronto? E o que eu faço, pastor? Reajo? E o que eu faço, pastor? Cerro os punhos e vou para cima? Não. Suporte as aflições como um bom soldado de Cristo. Suporte as afrontas. Suporte as zombarias. Jesus, quando foi à cruz, antes de ir à cruz, foi zombado. Pediram para Ele falar alguma coisa? Tu não és o rei dos judeus? Jesus, com a boca fechada, permaneceu. Fique na sua. Suporte como um crente em Jesus, as afrontas, as perseguições, as zombarias, as coisas que querem fazer contra nós. Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal, os escândalos, a criminalidade, a falta de amor, a multiplicação da iniquidade, são males que anunciam a volta de Jesus. O aumento expressivo da imoralidade, rebeldia, desrespeito contra Deus, o abandono dos princípios morais, da ética moral. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, as músicas ímpias, as diversões sensuais, se multiplicam no decorrer dos tempos. A imoralidade tem consumido, tem aumentado. Inclusive entre líderes religiosos. Escândalos, após escândalos, de homens que eram para ser exemplo. E que levam muitas pessoas a se entristecer. Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será amar continuamente. Será como nos dias de Ló, Lucas capítulo 17, versículo 28 e 30, Jesus disse, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Eles viviam normal, casavam-se, comiam e viviam na imoralidade, na prostituição, na prática do pecado, na prática do mal. E o Senhor olhou, Abraão ainda tentou falar com Deus se por acaso existisse alguém justo e fez uma soma, mas não se encontrou ninguém e Ló saiu de Sodoma por misericórdia de Deus porque Deus olhou para Abraão. o amor se esfriando, o ódio fazendo parte do cotidiano, é filho matando pai, é pai matando filho, é crentes que professam a fé caindo no buraco negro do pecado, é o Evangelho sendo trocado por algo bacana, o Evangelho é bacana, não, o Evangelho é confronto, o Evangelho é verdade, é filho desonrando a pai, desonrando a mãe, não respeitando, não honrando, eu digo para alguns, quer morrer logo? Desonra pai e mãe, porque o mandamento com promessa é honrar pai e mãe, é filho que não se submete a obediência do pai, a obediência da mãe, quer falar mais alto, quer gritar, eu estou com 34 anos, sou casado há 14, mas eu ainda respeito a minha velhinha que está ali, com seus 64 anos, vai fazer 65, eu ainda honro, e vou honrar até os últimos dias da vida dela, assim deve ser um filho, assim deve ser uma filha, mas o que nós percebemos é filhos desonrando a pai, desonrando a mãe, é filhos de crente, desrespeitando o pai e a mãe no público, envergonhando o pai, envergonhando a mãe, e o pai não sabe mais lidar, porque quando estava nas mãos para lidar, não usou sua autoridade como pai, depois de velho não adianta mais, é muito difícil, é só Jesus, o amor entre a própria família, o índice de divórcio aumentando, e o divórcio infelizmente tem soado em nosso meio como algo normal, não deu certo, você para, a vida segue, procura outro, acha outro, e a instituição criada por Deus que é o casamento, como fica? E aquilo que foi organizado por Deus, como é que fica? Sinais que antecedem a volta de Jesus, não é normal um filho matar um pai, é anormal, não é normal um pai matar um filho, isso é anormal, isso é diabólico, é perverso, é imoral, mas é a realidade que antecede a volta de Jesus, o amor se esfriando, se findando, terminando, na própria casa, na própria família, quinto sinal, a certeza da volta de Jesus, ou a perseguição, não tira da igreja o poder de anunciar o evangelho, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim, não dá para dizer que o evangelho não está sendo anunciado, ele está sendo anunciado massivamente, na igreja, nas ruas, na internet, nas redes sociais, o evangelho está sendo propagado, está sendo pregado, ministrado aos corações, mas corações duros, não querem se entregar a Jesus, corações perversos, não querem se entregar a Jesus, mas o evangelho será pregado, no juízo final, no trono branco, o Senhor Jesus estará julgando, e não adianta ninguém falar, ninguém nunca falou, ninguém nunca pregou, ninguém nunca me disse, talvez vai aparecer um telão, mostrando você, e a mensagem que foi pregada, está aqui, você não creu, você quis o pecado, teu desejo era continuar na prática do pecado, você nunca me amou, você nunca quis a minha presença, então para trás de mim, para o fogo eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes, o próprio Jesus disse, olha, temo a Deus, e nós homens, temo a Deus que tem o poder de lançar a alma do homem no inferno, mas Deus não é amor, é, ninguém que vai para o inferno, vai estar lá, porque não mereceu estar lá, vai estar lá por causa da justiça de Deus, Deus é justo, o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado, está sendo ministrado, para todos que crerem, quem crê e for batizado em Jesus, será salvo, quem não crê, será condenado, acabou, acabou a conversa, o quinto sinal, ninguém frustra o propósito do evangelho ser pregado e anunciado, o sexto sinal, e aqui nós finalizamos, os fiéis em Cristo, independente de tudo, continuarão firmes, vão perseverar até o fim, quem vai perseverar, o salvo, quem não vai, o desleal, quem não vai, o aposta, quem não vai, o que abandonou, mas quem é que vai perseverar, o salvo, o fiel, o que ama Cristo, Renato, acima de todas as coisas, o que não vai abandonar a Jesus, quando o mal chegar, quando o mal vier, quando as afrontas chegar, quando a perseguição chegar, mas ele vai continuar inabalável, ele vai continuar firme, ele vai continuar crendo, vão pedir para ele negar, como fizeram com John Ruz, negue a Jesus, é só você falar para nós, negar a ele, é só você dizer que não crê mais nele, Jesus nunca me fez mal, sirvo a ele há 90 anos, ele nunca me fez o mal, porque que eu vou negar ele agora, pode até a fogo, não negue a Jesus por nada, as pessoas hoje por muito pouco negam a Jesus, por amizades, por namoro, menininhas, que vão atrás de jugo desigual, crente namora com crente, não, eu vou converter ele, não vai, o índice de conversão é baixíssimo, peça para Deus dar a você alguém crente, servo dele, está solteira, clama Jesus, você não vai ficar encalhada não, Jesus tem um plano especial para sua vida, você está solteira, não vai ficar encalhado não, Jesus tem algo bom para você, Jesus não tem porcaria para dar para você, Jesus não tem um malandro para dar para você, Jesus não tem uma prostituta para entregar para você, Jesus tem um servo dele para colocar na sua vida, Jesus tem uma serva dele para colocar na sua vida, muitos negaram a Cristo por causa de namorico e hoje estão no mundo fadado ao fracasso espiritual, não negue a Jesus por nada, continue firme há um inimigo a ser vencido e é o último inimigo só tem mais um estes sinais aqui não são nossos inimigos estes sinais aqui são para mostrar para nós que Jesus está voltando estes sinais aqui atestam para dizer para você olha eu estou às portas estou chegando a trombeta vai soar a qualquer momento eu volto estes sinais é só para mostrar para nós que Jesus está aí mas tem um inimigo que nós vamos vencer qual que é esse inimigo a morte não tem como você escapar da morte a morte é uma realidade há sete anos eu velei meu pai alguém quer perder alguém aqui não nós não estamos preparados para perder pessoas que nós amamos mas é uma realidade é o último inimigo que nós vamos vencer eu não sei se eu vou ver Jesus voltar vivo talvez eu morra antes talvez Jesus me leve antes talvez eu vou para o seio de Abraão antes mas um dia a morte será vencida um dia a morte não existirá mais eu não quero perder minha mãe ela já está com 64 a projeção de vida do brasileiro é 70 anos 70 alguma coisa a gente sabe que a gente não nasceu para semente pode ser que a qualquer momento Jesus a leve não é normal um pai velar um filho o normal é o filho velar o pai como eu velei o meu vai chegando a idade dos nossos pais a gente vai ficando um pouco preocupado daqui a pouco eu não vou ter mais ele aqui não vou ter mais ela aqui no velório do meu pai eu fiz uma brincadeira estava muito abalado mas eu fiz uma brincadeira eu disse para Jesus Jesus se eu tivesse oportunidade de falar para o pai eu ia dizer para ele pai volta o senhor está fazendo falta aqui eu queria muito que o senhor viesse para cá ele olharia para mim eu pensando comigo ele olharia para mim e diria rapaz já sofri tanto aí já padeci tanto aí tu acha que eu vou sair daqui para voltar para se vir aí porque eu já cheguei aleluia se vir aí continue fiel não negue a Jesus fica firme porque eu já cheguei eu já estou aqui eu já venci eu já sou vitorioso eu já estou na eternidade se eu tivesse oportunidade de falar com ele mas a última inimiga a ser vencida é a morte Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 58 havia uma preocupação no coração dos irmãos eis que vos digo um grande mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis glória a Deus e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade o que é mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrito tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes da obra do Senhor a medida que os sinais vão aumentando a medida que os fiéis vão vendo os sinais de forma mais intensa saberão que o dia do Senhor para buscá-los se aproxima Jesus está voltando é necessário nós nos prepararmos para este dia os sinais só manifestam que Jesus está aí se aproximando eu quero me encontrar com o Senhor eu quero desfrutar de uma eternidade com Ele eu quero ver Ele face a face eu quero tocar nele eu quero ver as feridas nas suas mãos porque vai estar ali eu quero olhar para o rosto dele eu quero abraçá-lo eu sei que vai ter muita gente lá que vão ter o mesmo propósito eu quero ser um desses que vão chegar diante de Jesus e vão dizer eu venci Jesus eu estou aqui eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei valeu a pena valeu apenas os enfrentamentos valeu apenas batalhas valeu apenas lutas valeu apenas todas as perseguições valeu apenas perdas mas eu estou aqui eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei mas não não verei só Jesus tem uma música do Voz da Verdade que eu gosto lá verei meu pai eu verei meu pai lá verei minha mãe lá verei Isaac lá verei Jacó lá verei meus irmãos nada vai impedir a igreja de chegar no céu aqui é uma caminhada de renúncia é batalha contra o pecado é batalha contra o mal é batalha contra o diabo é batalha contra um sistema pecaminoso mas tem um objetivo e o objetivo é que quando nós chegarmos lá nós ouviremos a voz do nosso Senhor nosso Cristo dizendo a nós vinde bendito de meu pai se aproximem bem-aventurados fosse fiel no pouco sobre o muito te colocarei o muito é a eternidade o muito é o céu se aproxime bendito de meu pai possuir por herança tudo aquilo que eu preparei para você o céu é para você o céu é para a igreja o céu é para a noiva é para lá que nós vamos quando eu chegar lá eu vou dar um prado de vitória dizendo eu cheguei aqui não perca o rumo não perca o foco os sinais estão aí evidente não tem como escondê-los não tem como dizer não Jesus não vem é uma utopia é uma ilusão ilusão não é para quem não crê ilusão é para quem quer ficar neste mundo perverso para nós não para nós é certeza para nós é convicção Jesus está voltando e a minha palavra para Jesus é maranata 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 ora vem Senhor Jesus pode ser hoje pode ser amanhã eu não sei quando vai ser eu não tenho certeza da data eu não sei o dia eu não sei o ano eu não sei a hora eu não sei os minutos eu só sei que ele vem eu só sei que ele está chegando eu só sei que ele está se aproximando e quando ele chegar e nos levar para a eternidade não haverá mais morte não haverá mais choro não haverá mais peste não haverá terremoto não haverá guerra não haverá rumores de guerra porque essas coisas se passaram tudo se fez novo tudo se fez novo tudo se fez novo ora baga chora baga chora aqui é só um detalhe aqui é só uma preparação essa alegria esse louvor essa adoração aí é só um preparo a gente está ensaiando aqui estamos ensaiando porque quando nós chegarmos naquele que é perfeito naquele que é perfeito eu quero ir para o céu meu objetivo é o céu meu desejo é o céu os sinais estão aí para mostrar para mim para mostrar para você e dizer ao nosso coração maranata 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 vem 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 melhora melhora essa tua adoração aí porque no céu é perfeito melhora esse teu glória a Deus aí porque aqui é ensaio melhora esse teu aleluia aí porque aqui é ensaio nós vamos adorar ao rei dos reis também na eternidade vamos nos encontrar com ele ele vai se encontrar com você vai dizer você venceu você venceu você conseguiu você chegou a vitória se acerta para a nossa alma eu sinto uma graça de Jesus aqui oh aleluia eu acho que no céu é muito melhor do que isso eu acho que o céu é a alegria mais contagiante é mais perfeito lá não vai ter pecado eu não vou mais precisar lutar contra a carne eu não vou precisar lutar contra mim mesmo eu não vou precisar lutar contra os meus desejos eu não vou precisar cortar mais a minha cabeça como o Renato falou aqui porque daí eu já alcancei a vitória eu já alcancei a vitória ninguém vai te tirar do céu ninguém vai te tirar da eternidade ninguém vai te afastar de Jesus você não vai negar você vai chegar lá vai chegar lá fique de pé por bondade melhora melhora esse teu glória a Deus aí porque no céu é melhor melhora essa tua língua estranha aí porque no céu é melhor melhora esse teu aleluia aí porque no céu é melhor aleluia 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 maranata 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 vem Jesus vem Jesus vem Jesus O lugar da noiva é o céu Nossa pátria é o céu Nós não somos daqui Nós somos cidadãos Do céu É pra lá que você vai Diga pra irmão que está do seu lado aí Você vai conseguir chegar lá Diga, diga, diga Diga pra ele Você vai chegar lá 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 O diabo não vai te impedir de chegar lá Me digo mais Você vai chegar com a tua família Com a tua casa Com os teus filhos Oh, aleluia Ninguém vai te impedir de chegar lá Ninguém vai te tirar de lá Porque você já é de lá Você tem uma data de nascimento na terra Mas o teu lugar não é aqui Aqui é só o local que você nasceu Um dia esse corpo tomba Um dia esse corpo para desistir E o que é imortal E o que é imortal entra E o que é incorruptível Entra Você vai chegar lá Vai, 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 vai Ah, como Satanás luta Para você não chegar Ah, como Satanás lança coisas Para você não chegar Mas você vai Você vai, você vai Você vai Você vai dizer aquilo que Jesus Diz Para trás de mim Satanás Porque somente a Deus Adorarás Eu vou chegar lá Quem é que vai chegar lá? Quem é que vai chegar lá? Quem é que vai chegar lá? Eu não vou Me apegar Woo